Olá você meu amigo, minha amiga aqui do TecConcursos, como é que tá? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui, para que a gente possa continuar a nossa conversa sobre direito administrativo, lei de acesso às informações públicas. Vamos lá? Pessoal, é o seguinte, a nossa aula de hoje é sobre a sessão 5 do capítulo de restrições de acesso. A sessão 5 trata sobre de informações pessoais, importante, tá gente? Isso vive caindo em prova, vejam só. Pessoal, a gente tem que, eu vou lembrar, eu sei que você já sabe, sei que você lembra disso, mas eu quero relembrar que nós temos dois tipos de informações, existem dois tipos de informações restritas, dois tipos de informações restritas, são elas, a informação sigilosa e a informação pessoal. A gente já viu o conceito sobre eles, enfim. Sobre a informação sigilosa, a gente já conversou vários pontos importantes, agora eu quero conversar com vocês sobre a informação pessoal. O artigo 31, gente, ele diz que o tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente, mas com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais. O tratamento de informação pessoal é muito peculiar, tem que ser muito cuidadoso, tá? Parágrafo 1º, ele vai dizer que, as informações pessoais a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, primeiro, terão seu acesso restrito, gente, isso é muito importante, independentemente de classificação de sigilo, veja só. Se uma informação, meu amigo, que é uma informação inderente a uma pessoa, se é uma informação pessoal, essa informação, gente, vai ter restrição de acesso, independentemente de classificação de sigilo. Isso diz, pessoal, que a administração não precisa classificar a informação sigilosa, não, não. Ele não precisa dar uma classificação, não. A classificação de sigilo é para outra coisa, aqueles casos que a gente viu. Se a informação é pessoal, amigo, ela já tem acesso restrito, tá? Agora, essa restrição de acesso, olha o prazo, essa restrição de acesso é pelo prazo máximo de 100 anos, a contar da sua produção. Olha como é uma restrição longa, né, gente? É um prazo máximo também, tá? São 100 anos. Por quê? Gente, veja, essa informação pessoal é porque eu não quero causar nenhum tipo de constrangimento para a pessoa, por isso eu não divulgo a informação dele. Ele coloca um prazo longo, assim, 100 anos, porque a expectativa de vida de uma pessoa é menos que isso, né? Acho que a ideia do legislador foi essa. Então coloca 100 anos, por quê? Porque quando essa informação, ela já perde, quando ela perde a restrição dela e se torna de acesso público, muito provavelmente essa pessoa titulada a informação já tenha falecido. E aí ela vai ser divulgada e a pessoa já faleceu, tá? Entendo que o motivo do legislador tenha sido isso. Essa restrição de acesso, gente, a informação durante esse prazo de até 100 anos, essa informação, essa restrição durante o prazo de até 100 anos, essa informação ficará restrita durante esse prazo a agentes públicos legalmente autorizados e, logicamente, a pessoa que elas se referirem. Ou seja, se durante esses 100 anos, o agente público que tem que trabalhar com a informação, ele vai ter acesso. E a pessoa titulada a informação, lógico que ela tem acesso também, tá? Além disso, outra determinação importante, pode ser autorizada a pessoa a divulgação ou acesso por terceiros em dois casos. Primeiro, diante de expressa previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que ela se refere. Se a lei determina, gente, que determinada pessoa, que alguma pessoa pode ter acesso àquela informação, mesmo que for pessoal, aí é a lei que tá dizendo, meu amigo, então a pessoa vai ter acesso. Mas tem outro caso, pessoal, que mesmo que não haja previsão em lei, eu posso autorizar, eu posso consentir. Então, por exemplo, eu, é uma informação sobre mim. Aí eu vou lá e permito, olha, a minha esposa vai aí no órgão, eu quero que vocês dêem um documento a ela. Beleza, eu estou consentindo expressamente. Eu faço uma procuração, por exemplo, eu faço uma declaração e assim. Beleza? Então, se eu permitir, tudo bem. Agora o parágrafo terceiro, olha só. O parágrafo terceiro, gente, ele traz casos, hipóteses, que essa informação pessoal, ela vai ser acessada por outras pessoas, mesmo sem o consentimento do titular. São exceções, é óbvio que são exceções, né, gente? São situações que mesmo que o titular não faça o consentimento, mas mesmo assim ela vai ser consultada por outras pessoas. Quando vai ser isso, professor? Olha, quando as informações forem necessárias, a prevenção ou o diagnóstico médico. Quando a pessoa estiver físico ou legalmente incapaz. Ora, a pessoa está incapaz, ela está desacordada, por exemplo. Está desacordada. O médico precisa ter acesso à informação para prevenir uma doença, para prevenir a morte dela, por exemplo. Aí tem que dar acesso ao médico, tem que dar acesso à equipe médica dessa informação. Agora, óbvio, essa informação que o médico, que a equipe médica, vai ter acesso para a prevenção e diagnóstico médico, vai ser para a utilização única e exclusivamente para o tratamento médico. Eu não posso pegar essa informação pessoal, ter acesso a ela e divulgar para outra coisa. E usar para outra coisa, não pode. É única e exclusivamente eu vou usar a informação para o tratamento médico. A realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, prevista em lei. Olha só, gente. Se está sendo realizada uma estatística ou uma pesquisa científica de interesse público ou geral, e essa estatística, essa pesquisa precisa de uma informação pessoal, o poder público vai conceder. Vai conceder. Mas tem alguns requisitos. Primeiro, essa possibilidade tem que estar prevista em lei. Então, essa estatística ou essa pesquisa científica tem que ter uma lei dizendo que, nessa pesquisa específica, nessa estatística específica, a informação pessoal pode ser conferida. Além disso, é vedada a identificação da pessoa a que as informações se referem. Então, por exemplo, eu não vou divulgar, olha, na estatística, na pesquisa científica, a gente não identifica. Eu pego a informação, mas eu não digo que essa informação é de João. Eu não digo que essa informação é de Maria. Entendeu? Por exemplo, eu tenho as contribuições previdenciárias das pessoas. As pessoas contribuam para o INSS. E o seu histórico de contribuições previdenciárias é uma informação pessoal. Mas aí o poder público quer fazer, ou então uma instituição, quer fazer uma estatística do valor das contribuições, de quanto é que as pessoas ganham no Brasil. Qual é a média salarial do Brasil. Quais são as faixas de idade, quanto as pessoas ganham. Qual o valor das contribuições. Aí ele vai junto ao INSS e pega essas informações. Mas, veja, que nesse caso, eu não vou dizer, ó, Bruno ganha 5 mil. Maria ganha 10 mil. Não. Eu vou fazer nessa estatística, eu vou colher o seguinte dado. Olha, as pessoas, por exemplo, de 18 a 30 anos, foi identificado que a média salarial é de 2 mil reais, por exemplo. Entendeu? Beleza? Não digo de quem é essa informação, a quem se refere ela. Gente, também, esse consentimento também pode ser dispensado, ou seja, a informação pode ser acessada, a informação pessoal pode ser acessada, se for o caso de cumprimento de ordem judicial. Aí, meu amigo, é determinação judicial. Aí o juiz já determina, olha, pra desvendar um crime, eu preciso de acesso à informação pessoal. Opa, tem que dar acesso. Falei do crime como exemplo, mas qualquer caso em que haja uma determinação judicial, tem que dar acesso a essa informação pessoal. Defesa de direitos humanos. Perceba que a lei, ela protege muito a questão dos direitos humanos. Então, por exemplo, a questão que envolve direitos humanos, direitos fundamentais, não podem ser classificadas como sigilosas, informações que sejam essenciais para a tutela desses direitos fundamentais, direitos humanos. Informação necessária, informação pessoal necessária para a defesa de direitos humanos também pode ser acessada sem consentimento. Pontos importantes aqui. E por último, gente, também a informação pessoal também pode ser acessada sem consentimento para a proteção do interesse público e geral prepoderando. Beleza? Então, olha só, é um rol até um pouco extenso. São cinco possibilidades em que, mesmo sem consentimento, a informação pessoal pode ser acessada por terceiro. Tá bom? Parágrafo 4º diz que a restrição, muito importante aqui, tá gente, a restrição de acesso à informação relativa à vida privada, à honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração, prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, nem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância. Vejam só, pessoal, eu tenho informação pessoal, só que aí, gente, eu não posso alegar essa informação é pessoal, eu não posso alegar que uma informação é pessoal para ela não ser acessada porque eu estou com o intuito, com o objetivo de prejudicar uma apuração de irregularidade em que eu estou envolvido. Então, assim, se eu estou envolvido em irregularidade, gente, e a polícia, o Poder Judiciário, os órgãos competentes estão apurando essa irregularidade, eles vão ter acesso a informação pessoal sem problema nenhum. Mesmo que eu não queira, mesmo que eu não concorde, eles vão ter acesso porque eu não posso invocar, eu não posso invocar essa restrição de acesso da informação pessoal com o intuito de frustrar esse processo de apuração de irregularidade. Beleza? E também, gente, também, ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância, nesse caso, também eu não posso invocar a restrição de acesso. Também é concedido. Beleza? Questãozinha FGV, questão de prazo, cai demais, tá, gente? Cai muito. A gente viu uma questão na aula anterior, ou foi na duas aulas atrás, uma questão que tratava sobre o prazo de sigilo de informação reservada, lembra? Pronto, aqui é uma questão que fala sobre o prazo de informação pessoal. Elas gostam de confundir, inclusive, ela coloca aqui, ó, ela fala sobre informação pessoal, ela coloca cinco anos, quinze, vinte e cinco, que são justamente os prazos de sigilo. Ela coloca já pra te confundir. O objetivo da banca é esse, o único exclusivamente te prejudicar, né? Então já coloca pra te derrubar. A questão diz que há no contexto nacional um recente, há no contexto racional recente, no contexto nacional recente, um grande debate a respeito das exceções à regra de acesso para informações classificadas por autoridades como sigilosas. Há diferentes níveis de sigilo especificados na legislação, dentre os quais aqueles que dizem respeito à intimidade, opa, aqui já é diferente, nem é sigilo mais aqui, tá? A banca deu uma vacilada na redação, porque esse aqui nem é sigilo. Respeito à intimidade, honra e imagem das pessoas. Segundo a legislação, essas informações referentes à intimidade, honra e imagem, então eu já sei que isso aqui não é sigilosa, é uma informação pessoal. Essas informações devem ser protegidas por um prazo de até 100 anos. Letra E, gabarito. Ok? Vamos fazer mais uma. Questão objetiva concursos para agente administrativo diz assim, em conformidade com a lei 12.527 de 2011, lei de acesso às informações, sobre informações pessoais, analisar a sentença abaixo. Primeiro, as informações pessoais relativas à intimidade, vida, privada, honra e imagem, terão acesso restrito. Tudo bem, acesso restrito. Dependendo da classificação de sigilo. Gente, nós falamos sobre isso. Não depende de classificação de sigilo. Então, está errado. Já posso dizer que essa primeira aqui está falsa. Segundo, as informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem, não poderão, em nenhuma hipótese, ter autorizado a sua divulgação ou acesso por terceiros. Opa! Pode sim, gente. Primeiro, quando há o consentimento do titular, existem cinco situações que mesmo sem consentimento do particular, essa informação vai ser acessada. Então, em nenhuma hipótese está errado. Falso. E por último, a restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa, poderá ser invocada com o intuito de prejudicar o processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações está envolvido. Gente, poderá não. Vimos agora há pouco. Não poderá. Falso também. A sentença está totalmente incorreta. Letra E. é o nosso gabarul. Tranquilo, gente. Beleza. Então, meu amigo e minha amiga, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa aula. Se ficou com dúvida, você já sabe onde me encontrar. Vai lá no meu Instagram, manda a tua dúvida e assim que possível eu te dou um retorno. Combinado? Valeu, forte abraço. Eu te aguardo na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Até mais.